Estou fazendo o arroz dela Deixa eu fazer então, dá licença Não, eu vou fazer Ó, a água está medida já, está tudo prontinho Ó, o arroz está lavadinho já Deixa eu fazer alguma coisa de água medida Hã? Não Tem que pôr tempero no feijão Tudo isso? Os dois Aqui, ó Ah Tem que pôr tempero, creme Não, é bom, tempero Ó, a água já está medida, hein? Você quer que eu deixe aqui, eu faço? Não Parou, deixa eu ver então Parou, vó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já está batendo demais Ó, ai, nesse feijão não põe sal não, viu? Eu vou precisar pôr um pouquinho Tá, 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 tá Você está fazendo feijão também? Eu queria um pouquinho lá, né? Eu queria só um pinguinho Tá com cheiro gostoso O que que nós vamos fazer, hein, Caio? Oi? O que que nós vamos fazer? Por quê? Nós não tem nada pra fazer? Você quer fazer alguma coisa? Eu queria Me conta pra mim O que que você quer fazer? O que que eu quero fazer? Eu não sei Você pensa em fazer alguma coisa? Eu queria inventar qualquer coisa pra nós fazer Ó Eu vou começar Eu vou começar a buscar algumas coisas pra gente fazer Você topa? Abrir o quê? Não Eu vou começar a buscar algumas coisas pra gente fazer Você topa? Vai saber o que que é que você vai querer fazer E depois não dá certo Como é que eu vou querer? Se dá certo, tudo bem Mas se não dá certo, eu não faço, não Não Saber o que que é que você quer, Caio? É coisa boa É coisa boa pra gente ocupar Coisa boa pra mim Uma batatinha frita Um bife bem passado Isso é coisa boa É Um bife bem queimado Olha lá, acho que eu vou fazer uma batatinha É mesmo? É bom, hein? Então Coisa boa Ah, não, tem carne, não vou fazer não Não vai fazer não Não Mas ela vai começar a fazer Então, o que que você quer fazer? Tem outra comida pra fazer por aí? Não Hoje, hoje é descanso Você precisa descansar Descanso Descanso da companhia Viu? Você precisa descansar um pouco Você tá trabalhando demais Não Eu não tô fazendo nada Eu tô cansado, fico parado É É mesmo? Então, quer saber de uma coisa? Eu vou subir em cima do telhado com água e tudo Aqui, ó Na sua bunda Na sua bunda Aqui, ó Com água lá em cima O que que tem? Eu vou moer só o pé Na sua bunda Você vai subir no telhado Na sua bunda Eu vou fazer, vou lá E de lá, eu vou dar o grito da independência Aí ó Caiu Eu vou ganhar aí no carro Esse cara é muito louco Eu tinha tirado, ele tirou outro Isso, vai derramar, vai. Ai, caramba, velho. Eu pus o feijão lá, por que ela tirou o feijão e pôs aí mesmo? Ela já tinha tirado um feijão, você tirou outro. Ah, é? É. Ah, é caduco. Eu não sei por que caduco. A mãe não sabe. Por que caduco falou? Essa vez ela tirou o feijão, tá tudo dentro do cogenador, vai fazer o que? Pegar um e tirar. E marcar até desapego. Como é só? Eu não esqueço, não. Será que ela esqueceu? Será que ela esqueceu? É, ela esquece. Esqueceu? Mas acontece que nós não esquece, não. Eu não esqueço. Ah, meu Deus, cara. Hoje ele tá louco. Hoje ele tá louco. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, cara. Eu não aguento. O refário tá aqui, cara. Oh, meu. Tá doido? É vivendo e aprendendo. É. Aí é a voz da sabedoria. Você viveu e não aprendeu nada. Ei, vôzinho.